Música Gente, por favor, alguém podia fazer um Caio Périco pra mim? Ai, Caio Périco não, Caio Périco não! Um Caio Périco, por favor, um Caio Périco! Pô, ninguém quer fazer um Caio Périco pra mim, pra mim, passa um carro aí, me dá um Avenger Mod, qualquer coisa que me ajude! Ai, tomou hotfix, pô, salvo sozinha, mulheres, crianças e FDI na frente! Tomou hotfix, meu Deus, e agora como nós vamos fazer hotfix? Ai, meu Deus! Hotfix, tomou hotfix, passava o carro pro amigo, tomou hotfix. Tomou hotfix, tomou hotfix, não vai pegar o carro do amigo mais! Tomou hotfix, tomou hotfix! Hotfix, filha da puta, filha da puta! Hotfix, filha da puta, filha da puta! O que vocês acham de ter caído hotfix pra passar carro pro amigo? É, mas é mendigo, nós não temos carro! Bom dia, pessoal! Caiu, cara, caiu o grite de passar carro pro amigo, na parte da tarjetinha preta ali não aparece mais, tá bom? Mas eu venho informar vocês que tem boas notícias, já tem outro funcionando aí já, é um pouquinho mais difícil, mas é fácil! Mas é difícil! Mas com um pouquinho de persistência é fácil! Mas é difícil pra cacete! Mas, se a gente conseguir estocar vento, nós vamos conseguir fazer esse grite, cara! Olha só, presta atenção! Então, o último do Terrobyte aí, até funciona ainda, mas mudou o jeito de fazer agora! Eu já tô fazendo aqui, já vou postar pra vocês já, tá bom? Método novo de passar carro pro amigo, pegar a Terrobyte, pegar o antiaéreo, funciona pra todos, tá bom? É um método exclusivo que eu roubei de um cara, quer dizer, que eu... Corta essa parte aí, se não dá pra cortar, corta essa parte aí! É um método novo que eu aprendi, deu muito trabalho de descobrir, e eu vou passar pra vocês aí, tá bom? Então, por enquanto, o método de passar carro pro amigo, a parte da tarjeta preta lá, não tá funcionando! Pera aí que eu já vou postar o vídeo novo, tá bom? Então, tá bom, pessoal, fica com Deus aí, eu amo vocês e tá tudo certo, tá? Só isso que eu tinha pra falar! Eu vou gravar porra nenhuma, se quiser descobrir, parado no canal do Zé Caolho, discote! Eu só acho que vou ficar pra gastar meu... Porque eu não vou gravar porra nenhuma, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu vou voltar pra mim que eu ganho mais, pra utilização de bosta, não sei o que... É do vídeo geral! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto